Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar o cadastro de datas especiais dentro do software S2 Store, versão WD. Vamos lá então. Bom, esse cadastro de datas especiais é criado automaticamente pelo sistema, não necessitando o usuário fazer alguma alteração, mas pode alterar caso queira. Vamos entrar aqui na parte de feriados, datas especiais. Eu vou filtrar aqui o ano 2022 para a gente entender. Então assim, a gente tem algumas datas especiais por ano para o comércio, para o varejo e essas principais é que o sistema já vai colocar automaticamente por ano, com a data de início e a data de fim. Então, por exemplo, agora nós estamos no mês 10 aqui, então dia da criança. Eu vou entrar aqui para... ele deu como... deixa eu até pegar o calendário aqui para facilitar para a gente ver aqui. Ele deu como... do dia 8 até o dia 12. Dia 12 é o dia da criança, né? Então ele puxou para o dia 8, né? Que seria... aqui, ó. Ele puxou lá para o sábado anterior ao dia 12. Então todo final de semana anterior ao feriado ele puxou. Então, por que isso? Ele coloca esse período até a data ali como um período de... de vendas para aquela data, né? Para o dia das crianças, né? Tu pode entrar aqui e alterar, né? Que nem eu comentei, né? Tu pode entrar aqui e alterar se tu quiser botar mais um final de semana antes ou mais um tempo antes, né? Enfim, foi uma forma que a gente criou, assim, de estabelecer para ele registrar essas datas, né? E um período anterior que seria o período onde tu está vendendo para aquela data, né? Mesma coisa do dia das mães aqui, ó. Então ele começa lá no dia 30 de abril, né? A vender. Se a gente entrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Então 30 de abril é o sábado anterior ao final de semana do dia das mães, né? Então 2 é o final de semana anterior, dia 30. No outro é 7 e 8, que seria 30 e dia 1, né? E daí 7 e 8. Que seria o dia das mães. Então no final de semana anterior ainda ao dia das mães, o sistema já começa a registrar, colocar como uma data especial do dia das mães. E daí o que vai ser usado isso, gente? Assim, a gente vai ter condições de comparar as vendas por data especial, por essas datas especiais de vendas, né? Então eu coloquei um período aqui, né? Vai ter esse período, que pode ser alterado, né? E todas as vendas registradas nesse período vão ser consideradas vendas por dia das mães, entendeu? Mesmo que não seja, né? Enfim, vai ser o calendário daquela data ali, as vendas do dia das mães. E daí vai ter como comparar essa data especial, dia das mães, por exemplo, de ano após ano. Seria quanto que tá gerando de vendas em cada uma dessas datas especiais. Isso é bem legal, né? Então o dia das mães tá aumentando ou não, o dia da criança, daí a gente tem a Black Friday, a gente tem o dia do consumidor, dia dos namorados, dia dos pais, Natal e Réveillon, né? Então são essas datas aqui que o sistema já leva como pré-estabelecidas, né? E todas as vendas registradas durante o período dessas datas poderão ser comparadas com anos anteriores, data por data, né? Que é legal, né? Então tu tem condições de... A gente tem muitas análises de vendas de mês, de um ano pro outro, de um mesmo mês pro ano pro outro. Agora aqui a gente tem condições de ver datas especiais de um ano pro outro. Então pode ver a Black Friday de um ano comparado com o outro, né? Se tá crescendo ou não. Uma série histórica, né? Por datas especiais. Então esse recurso aí vai ser muito utilizado pra essa questão da análise de crescimento de vendas por datas especiais pro varejo. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.